O moleque virou pedreiro aqui ó, aí o seu Antônio virou ajudante? Não, o pai ele é elétrico agora, ele é elétrico e eu sou pedreiro agora, aí tu foi promovido no caso né? Eu fui promovido. Ah, e o seu Francifaldo já trouxe aqui o... Amassa. Amassa, rapaz. É verdade, verdade. Funciona bom. Bom demais. Eita, meu Deus do céu. Agora a casa tá quase toda rebocada. E aí vai ficar faltando pouca coisa aqui pra finalizar o reboco. A gente tá na expectativa aí. Tá acabando. A galera tá aqui ó, vai rebocar aqui depois, seu Antônio que tá na parte elétrica ali gente ó. A gente observa ele colocando as tomadas, as caixinhas né. Tá ficando só o luxo né seu Antônio? Bom demais. Galera, esse aqui é um dos quartos. E o que eu gosto de vir aqui ó, é de ver essa vista maravilhosa né, que a gente tem aqui. Olha só. Todo um campo ali pra... Uma vegetação. Tem um rapaz trabalhando ali, não sei se vocês estão escutando o barulho da maquininha. Mas olha só que vista legal né. Quando o pessoal acordar aqui. Aí abre a janela e vê. Essa linda vista né. Tem até um... Uma árvore ali. Florida. Bonitinha demais. Muito legal. Gostei bastante. É isso pessoal. Olha só. A casa como tá ficando. Uma coisa muito, muito linda. O outro quarto também. O banheiro a gente tá aí. Também na parte do reboco. Esse reboco no banheiro é dessa maneira tá bom pessoal. Aqui vai ser colocado cerâmica até uma certa altura. Aqui também vai ter aqueles nichos né. Porta shampoo, porta sabonete enfim. Eles também quiseram fazer isso. Ficou muito legal. Tem a janelinha do banheiro. E tá muito bacana. Pro serviço ser adiantado. Seu Antônio tá aqui na parte das tomadas. O cupido tá ali na colocação de massa né. E aqui a gente não para. É isso aí. Ritmo acelerado. E daqui a pouco a gente entra em reta final. Na reta dos acabamentos. Na reta... Na fase em que vai faltar. Pouco serviço. E aí por fim finalizaremos a casa e entregaremos para a família do Romulo. Valeu gente. Um abraço.